Oxê, eu vou ver o que esse daqui tem rapaziada, é para eu capar homi vou aproveitar que... que Edigar saiu Oxê, eu vou é capar ele homi deixa eu ver o que tem o que é capar homi? é o que? o que é capar? capar capar para quem não sabe é o caba cavar a terra e tirar a... a macaxeira e deixar o... o pé em pé isso é o capar o caba nem sabe o que o caba tirou a macaxeira é, é desse jeito, deixa eu... coisar com esse pau aqui ó o que é que vocês acham será que tem? é o certo ou errado fazer isso aqui só lembrando que eu comprei só um pé esse aqui eu vou tentar capar Oxê meu amigo parece que eu vou perder minha viagem e meu trabalho vai bora lá hum peraí a terra está meia dura Oxê não sai não é? é meus amigos para o caba fazer esse serviço aqui a terra tem que estar mole só lembrando para vocês que isso é roubo viu? não faça isso não isso é errado demais ô ô espia ô beleza pia tem ó está vendo como é que está aqui ó ó ô ô tomara que é de gás não veja ó ó peraí hum oxê ensai não é? hum aqui é na malandragem rapaziada malandragem da roça quem é que dá valor? quem é que já fez isso? tenho certeza que quase todo mundo já fez isso no roçado eu já fiz muito já deu foi certo ninguém nem vai saber que eu mexi no nesse pé de macaxeira ô esse ciscado todinho Zé? estou por aqui rapaziada chamando a boa de coisa sala lá voi